Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, um programa feito para você. Sim, você que quer estudar a Palavra de Deus, conhecer mais o Senhor e derramar o seu coração diante das Escrituras, sabendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sabemos que isto tem sido propagado nos países cristãos ou que receberam estes fundamentos, mas sabemos que a nossa fé tem sido atacada de uma forma muito grande e pessoas que não estão tão firmes entram por caminhos errados. Por isso, no programa de hoje, queremos conversar dentro do contexto do Evangelho de João sobre este tema, Jesus, o Filho de Deus. Você está pronto? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje aqui no Evangelho de João. Estamos indo versículo por versículo e vemos como que João escreveu tudo isto dizendo para que saibais que Jesus é o Cristo e sabendo disto, creais em seu nome e crendo em seu nome vocês possam ter a vida eterna. Evangelho é isto, é tão simples. É compreender, é saber, é receber este entendimento que Jesus é o Filho de Deus que deu a sua vida por nós para nos salvar, pagando preço pelos nossos pecados e nos dando a vida eterna. Bem, vamos ver isto bem lá na cena da cruz. Quando o Senhor está sendo levado para ser crucificado, vamos ver o que diz a palavra em João capítulo 19, no versículo 4, a partir do verso 4. Diz assim, Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, Temos uma lei, E de conformidade com a lei, Ele deve morrer, Porque a si mesmo se fez filho de Deus. Esta palavra, o verso 8 diz, Pilatos, ouvindo tal declaração, Ainda mais atemorizado, Ficou. Crucifica-o, crucifica-o. E a sua condenação era esta, Porque a si mesmo ele se fez filho de Deus. Em todo o tempo, Naqueles três anos e meio, Em que Jesus se manifestou a Israel, Começando lá na Judéia, Lá junto ao Rio Jordão, Onde João Batista batizava, Onde Jesus foi batizado, Ali, o Senhor já revelou-se, Totalmente diferente de todos os outros. Enquanto os outros vinham para ser batizados, E confessando seus pecados, E recebendo uma palavra de ânimo, E de exortação, Olha, vocês são raça de víboras, Quem induziu vocês a fugirem da ira vindoura, Dizia João Batista, Aos fariseus, Que eram estudiosos da Bíblia. João Batista falava aos soldados, Olha, quando eles diziam, O que devemos fazer? Arrependei-vos, Contentai-vos com o vosso soldo, Não, não sejais, Como falsas testemunhas contra ninguém. Cuidado! João trazia uma palavra de exortação, Mas quando Jesus veio para ser batizado por João, Ele disse, Eu careço de ser batizado por ti, E tu vens a mim. E quando Jesus é batizado, Os céus se abrem, Os céus se abrem, O Espírito Santo veio dos céus, Em forma corpórea de pomba, E pousou sobre Jesus. E todos ouviram a voz do Pai, Que dizia, Este é o meu Filho amado, Em quem me compraso. O testemunho dos céus, Ali estava a trindade, O Pai, O Filho, O Espírito Santo, De uma forma tão gloriosa, Mostrando que Jesus é o Cristo, Mostrando que Jesus é o Filho de Deus, Mostrando que Jesus não é um mero homem, Mas havia algo tão grande, Tão maravilhoso, Sendo revelado ali, No início do seu ministério. Em todo o ministério de Jesus, Ele mostrou que Ele é o Filho de Deus, Ele mostrou que Ele sabia, Os pensamentos das pessoas, Ele dizia, Olha, Eu sei o que vocês estão pensando, Quando desceu aquele paralítico, Os quatro amigos desceram aquela cama, Com o homem paralítico, Na casa onde Jesus estava, A casa estava repleta, Dura de gente, As pessoas não podiam mover, Nenhum passinho, Todos queriam ficar perto de Jesus, E ouvi-lo falar, Então os amigos, Quatro amigos desceram, Um homem paralítico, Em frente a Jesus, E Jesus olhou para o paralítico, E disse, Filho, Os teus pecados estão perdoados, E Jesus olhou para aqueles fariseus, E para os outros, E disse, Eu sei o que vocês estão pensando, Vocês estão pensando, Que eu estou blasfemando, Quem pode perdoar pecados, Se não um só que é Deus, E para que vocês saibam, Quem eu sou, Para que vocês saibam, Quem é o filho do homem, Ele disse ao paralítico, Levanta, Toma o teu leito, E vai para a tua casa, Porque ele tinha perguntado, Qual que é mais fácil, Dizer ao paralítico, Levanta, Toma o teu leito, E vai para a casa, Ou dizer, Perdoados estão os teus pecados, Porque para Jesus, Perdoar os pecados, Daquele paralítico, Ele teria de assumir, A culpa deles, Os pecados, Todos, São julgados, Os pecados, Todos da humanidade, Que não foram julgados, Não foi derramado sangue, Eles serão, Haverá a condenação, Ou seja, Jesus, Ele levou, Para dizer àquele homem, Os teus pecados, Estão perdoados, Ele estava assumindo, O lugar daquele homem, Pecador, Diante do Pai, E ele haveria de, Derramar o seu sangue, Inocente, Para perdoar os pecados, Jesus mostrou, Que ele era o filho de Deus, Nos seus ensinos, Ele disse palavras, Que ninguém teve coragem, De dizer, Jamais, Nem antes de Jesus, E nem depois de Jesus, Nem nos nossos dias, Nem depois de conhecer Jesus, Ninguém jamais teve coragem, De dizer, E de provar, Em sua vida, Como Jesus, Ele disse, Eu sou, Sete vezes, No evangelho de João, Encontramos Jesus, Dizendo, Eu sou, Eu sou, É o nome de Jeová, O nome de Deus, O nome do Deus de Israel, Eu sou o que sou, Eu sou o caminho, A verdade, A vida, Eu sou a porta das ovelhas, Eu sou o bom pastor, Eu sou a luz do mundo, Eu sou o pão vivo, Que desceu dos céus, Eu sou a ressurreição, E a vida, Ninguém vem ao pai, A não ser por mim, Eu sou, Antes que Abraão existisse, Jesus, Ele mostrou, Que ele era o filho de Deus, Ele andou sobre as águas, Quem jamais fez isto, Ele andou sobre as águas, E Pedro disse, Senhor, Eu creio que é o Senhor, Se eu for ter contigo, E Jesus disse, Vem, E Pedro desceu do barco, E vem andando sobre as águas, Mas o momento que ele parou de olhar, Para a fonte de poder, Para Jesus, Ele afundou, Não era um poder inerente nele, O poder era do Senhor, Jesus mostrou, Que ele era o filho de Deus, E ele disse, O filho do homem vai ser morto, Eu vou ser crucificado, Vou ser entregue, Nas mãos de escarnecedores, De pecadores, Dos romanos, Eu vou ser entregue, Mas lembrem-se de uma coisa, Ninguém tira a minha vida, Eu de mim mesmo, A dou, Eu a entrego, Eu dou a minha vida, Pela salvação, Do mundo, E Jesus é que deu a sua vida, Ali na cruz, Ele só morreu, Quando disse, Está consumado, Pai, Nas tuas mãos, Entrega o meu espírito, E aqui, Quando Jesus é entregue, A Pilatos, E Pilatos disse, Olha, Eu não tenho nada com esse caso, Vocês podem levá-lo, E vocês podem, Condená-lo, Pela sua lei, Eu não, Não acho nesse homem, Crime algum, Já examinei, Já perguntei, Já fiz o interrogatório, Já entreguei para ser açoitado, Aí está ele, Com a coroa de espinhos, Com o manto, Púrpura, Aí está ele, Vocês podem levá-lo, E eles gritaram, Crucifica-o, Crucifica-o, E Pilatos disse, Mas eu não acho nele crime, E eles disseram, Aqui no versículo 7, Temos uma lei, E conforme a nossa lei, Ele deve morrer, Porque a si mesmo se fez, Filho de Deus, A condenação de Jesus à cruz, Foi essa, Filho de Deus, Ele se fez, Filho de Deus, Ele disse, Que ele é o Filho de Deus, Ele mostrou, Que ele é o Filho de Deus, Ele provou, Que ele é o Filho de Deus, E até hoje, Ressurreto, Assentado, A destra do Pai, Ele continua, Afirmando, E provando, Que ele é vivo, Que ele é o Filho de Deus, Jesus, Tem aparecido, A muçulmanos e judeus, Dizendo, Eu sou Jesus, E vidas, São transformadas, Porque Jesus, É o Filho de Deus, Ele tem a natureza divina, E a natureza humana, Você crê, Você quer receber Jesus, Como o seu Senhor e Salvador, Agora, Você quer que ele entre em seu coração, E te dê a vida eterna, E a paz, Então vamos orar, Feche seus olhos, Curve a sua fronte, Se for possível, Se ajoelhe, Ore comigo, Dizendo assim, Senhor Jesus, Creio que tu és o Cristo, Creio que tu és o Filho de Deus, Creio que o Senhor é vivo, Que o Senhor me ouve, Me vê, E nesta hora, Te entrego a minha vida, Sê tu o meu Salvador, E o meu Senhor, Perdoa os meus pecados, Lava-me completamente, De toda impureza, De toda iniquidade, E dá-me certeza de salvação, Eu me entrego a ti, Para ser teu, Com tudo que sou, Com tudo que tenho, Recebe-me, Com a minha família, Com tudo que sou, Senhor, Em nome de Jesus, Que tu possas trazer, Para cada pessoa, Que nos assiste nesta hora, Todas as bênçãos da cruz, A salvação, A cura, A bênção, Ó Deus, Que o Senhor nos reserva, De libertação, De toda aliança com as trevas, De toda obra do maligno, Que as pessoas que nos assistem, Sejam livres, Caem as correntes, Rompam-se os grilhões, Quebrem-se as algemas, Sejam livres agora, Pela aplicação do sangue de Jesus, Em cada coração, Nós oramos, Crendo, Abençoando, Em nome de Jesus, Amém, Amém, Para receber todas as novidades do canal, Inscreva-se, E se curtir o vídeo, Clique em gostei, Aproveite para acompanhar a Rede Super, Nas redes sociais, Evangelho 2, E aí, Não, A médica miss madeira,